Chiriti Paciente, mas ansioso sempre Difícil descansar Fumando muito, esperando no escuro Pela amada dama pra acender minha chama Eu tenho andado sobre efeitos Eu tenho andado sobre efeitos Eu tenho andado, eu tenho andado Eu tenho andado sobre efeitos Suando frio, tomando ribotril Puxa de tartaruga Controlar o pensamento do silêncio Mas como é ruim, tanto eu tenho que esperar Eu tenho andado sobre efeitos 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 Eu tenho andado, sou perfeito Eu tenho andado, eu quero ser sedado Por um alguém, eu quero ser Eu quero ser sedado, eu, eu Eu quero ser sedado Eu quero ser sedado Eu quero ser sedado Eu tenho andado, sou perfeito Eu tenho andado, sou perfeito Eu tenho andado, sou perfeito Eu quero ser sedado